E galera, estamos com mais um vídeo brabom do Blocks Roots e hoje eu tenho várias novidades pra vocês Porque hoje a gente conseguiu aí fazer, montar um código de 7 horas de XP Também a gente vai ter mais um combo de frutas Leo Uma fruta aí no código e também uma continha com a fruta Leo no inventário Se prepara porque esse vídeo vai tá incrível Também a gente vai ter todos os códigos atualizados pros iniciantes, tá galera? É isso mesmo, pra galera que não pegou vai dar mais de 7 horas de XP, beleza? Juntando tudo vai dar aí 13, 14 horas de XP Mais ou menos isso, com os códigos que eu vou passar pra vocês, beleza? Já tem um ganhador aqui, galera, ó A gente vai entregar aqui, passar os códigos pra vocês Depois a gente vai pro spoiler da conta, beleza? Uma continha incrível aí com a Leo no inventário E mais coisas, tá? Então vocês tem que aguardar, não pula nada Vocês tem que tá assistindo pra vocês entenderem tudo E também como tá participando pra vocês ganhar E lembrando, galera, que vocês tem que deixar o like e hipar o vídeo É isso mesmo, dá o maior ponto que vocês puderem aí Na hora de deixar o like, isso ajuda demais Beleza? E não custa nada pra vocês, beleza? E vocês querem ganhar frutinhas aí? Frutas míticas, kitsune A gente pegou fruta, acho que foi portal hoje E buda, tá, galera? A gente girou bem rapidinho ali, bugando os iólogos Bem, fazer um teste Olha o tanto de buda que a gente tem aqui Quase nível máximo Eu consigo armazenar até 11 E como vocês podem ver, a gente já tem 10, né? Então a gente tem várias frutinhas aí Já completaça, não consigo armazenar mais nada A gente fez entrega de kitsune também A gente falta entregar a Leopardo Que é esse ganhador que tá aqui, ó Cadê ele? Já tá aqui sentadinho É o King, tá vendo que ele tá de amigo aqui, ó Também tá aqui o Google Play Mas esse aqui não é ganhador não, tá, galera? É um amigo meu aí, né? Parente meu, na verdade, né? Então vamos lá, vamos colocar a Leo A gente tem várias Game Pass aí pra fazer códigos pra vocês, tá? Game Pass aí, dobro de dinheiro Amazenamento de fruta, reembolso, ó Códigos também de XP Várias coisas pra vocês Pera aí que eu decidi mais Aí tem várias Leopardo Tem 11, galera 11 Leopardo, beleza? Então, trade aqui a gente vai fazer com sucesso E eu quero ver geral deixar o like em 5, 4, 3, 2, 1 E quem conseguir já sabe Comenta aí que é pra mim saber, beleza? E a gente já fez aqui, ó 5 de 5 trade, tá, galera? A gente não consegue fazer mais trade Pelo menos por enquanto, né? Daqui a pouco a gente libera aí, né? Quer dizer, o Roblox libera Pra gente fazer mais trades Então vamos lá Beleza de código também Então, fruta aleatória Comprei E veio uma Ice E aí, mano O que é que você acha de ganhar também uma Ice, né? Vamos soltar pra ele Vamos ver se ele vai querer essa Ice Soltei pra ele Beleza Vamos pegar os códigos rapidinho Vai funcionar desse jeito aqui, galera Ó Vou mostrar pra vocês agora Bem rapidão A gente vai fazer código junto com De 6 horas Junto com De 1 hora de XP Aqui é de 15 Aqui é de 1 hora, tá vendo? A gente tem 4 gameplays de 1 hora Lembrando que vocês podem trocar por fruta É isso que a gente tá fazendo Com a maioria da galera Que tá ganhando Que tem level máximo Entenderam? E aí a gente vai juntar E a gente vai conseguir fazer 7 horas de XP Então, ó 7 horas Landline Seu Nick do Roblox Vamos esperar o King Parar de pular Parece que ele parou já Então, 7 horas Landline Seu Nick do Roblox Nos comentários Sempre deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho É claro, né? Aí o que a gente vai fazer? Pegaram 7 horas Landline Seu Nick do Roblox A gente vai pegar aqui agora Galera, rapidinho Leopardo, né? A gente entregou pro King, né? Que a gente já removeu de amigo, né? Como vocês viram aí A gente remove de amigo Pra gente Pra novas pessoas entrarem Entenderam? Então, Leopardo Vocês vão colocar no comentário Outro comentário já Esse, tá? Vocês vão colocar Leopardo Landline Seu Nick do Roblox E ele tá pedindo aqui Pra aceitar amigo de novo, né? Mas aí eu tenho que estar Separando pra entrar Pessoas novas E saber quem é Que tá recebendo também, né? Beleza? Colocaram certinho aí Nos comentários Leopardo, Landline Seu Nick do Roblox Pronto Vocês vão estar participando Dos Codiguin E daqui a pouco A gente vai mostrar Os ganhadores do vídeo de ontem Beleza? Assim que a gente passar Os Codiguin Atualizado, beleza? E a galera tá metendo A magma em mim Aqui, ó Então é isso, galera Então pronto pro spoiler Pra saber que continha Que vocês vão estar ganhando Lá no meu Discord de hoje Então vamos ver, né, galera? Vamos ver que continha é essa E vem comigo E é isso, galera Estamos aqui com a continha Do spoiler E essa continha Promete muita coisa, tá? Bem assim me falaram Que tem frutas muito brabas, né? Garantida Leopardo E também a gente tem aqui Prometida a CDK Que já tá equipada, né? Só que a CDK Falta liberar aí Algumas maestrias, né? Quer dizer, todas as maestrias, né, galera? As habilidades aí Não tá liberadas Tá num Mas é bom pra você upar Brincar, né? Bater PVP Insano demais Beleza? A gente tem a raça V3 Aqui do humano Depois se vocês quiserem Outro tipo de raça Vocês podem estar trocando A gente tem aqui O deus humano Já tá com as habilidades liberadas 493 de maestria Tá prontinha pra você brincar, hein? E a gente tem aqui A fruta Rocket, né, galera? Que pá, nem sei nem quem foi Que equipou essa fruta aqui, né? Uma das frutas Quer dizer, umas não É a fruta mais ruim do jogo Vamos ver se tem alguma fruta boa Aqui, rapidinho Na loja Vamos pegar esse belizão aqui Que dá muito bele, ó 4.133k de bele, né? Então vamos vir rapidinho aqui Vamos vir em loja E vamos ver se tem sim Uma fruta braba Já pensou? Aqui, 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 se não tivesse, galera Não tem nem como, né? Tem aqui só 3 milhões, né? Quase 4 milhões de bele E 26k de fragmento Tem bastante fragmento, né? Vamos descer até lá embaixo Pra ver qual fruta, ó Tem aqui a fruta Sandy A chama Tem aqui a fruta Ih, rapaz Cadê as frutas? Tá tudo fora do estoque Mas, ó Vou atualizar daqui a pouquinho Daqui a uma hora, mais ou menos, né? Uma hora e sete minutos E aí vocês podem escolher Uma fruta boa Tipo, tem muitas frutas aí Acima, abaixo Na verdade, de 3 milhões, né? Que é muito boa, beleza? Depois você, o ganhador Escolhe aí, aí Beleza? Então vamos gerar aquela frutinha Insana pra gente mostrar O inventário que eu sei Que vocês querem ver Comprei e... Rapaz, não podia vir Uma fruta boa, né? Pra gente comer Pra ser melhor do que a rox, né? Olha a fruta que veio Aí é brincadeira, né? Então vamos armazenar Armazenou mesmo, ó Rapaz Será que tem fruta boa aqui, ó? Vamos ver aqui Tem várias espadas, ó Yama, Tuchita Bazuca, Tridente Tem aqui o Cachecol Isso aqui é muito bom, galera Dá pra vocês ver A galera de longe Isso aqui é melhor ainda Isso aqui é pra galera aí Que quer teleportar, né? Tipo aqui A gente tá na ilha Tartaruga, né? A gente quer ir pra mansão, né? A mansão Vamos dar uma olhada aqui, ó Só você espera aí Que eu tô clicando errado Só vocês virem aqui, ó Você só consegue teleportar, galera Por esse portal Se você tiver esse chapéu Do Ripindra aqui no seu inventário, tá? Se você não tiver no inventário Você não consegue Tá teleportando desse jeito E pra vir Ah, Castelo do Mar, galera Castelo do Mar Acabei falando errado, ó Então isso aqui é muito bom Tipo pra você vir derrotar aqui Os NPC, né? Que vem aqui pra você ganhar frutas Fazer raid Várias coisas, né? Pra você fazer muita coisa aqui E invocar o Ripindra Então esse chapéu do Ripindra aqui Salva muito, tá, galera? Então é isso Vamos lá? Vamos descer aqui pra gente ver Ó, já vi Leopardo, Sombra e Tregs Olha que conta braba Não, galera Com certeza você vai querer ganhar essa continha Com três frutas míticas no inventário E ainda tem aqui O Alucard O Dark Fragmentos E também a Fractal, galera Isso aqui é muito difícil de tá pegando, tá? Então tá incrível E pra vocês ganharem essa continha Você tem que fazer o quê? Clicar no link da descrição Também nos comentários fixados Você vai entrar lá no meu Discord E vai ter uma abinha com o nome sorteio E lembrando que lá todo dia tem sorteio Todos os dias tem sorteio Várias continhas pra vocês Então corra, galera Não esquece de tá clicando Assim que acabar o vídeo Ou se você quiser clicar agora Porque agora a gente vai mostrar os códigos Atualizados pros iniciantes, né? Pra galera que ainda não resgatou E depois os ganhadores, né? Do vídeo de ontem Então, beleza? Vem comigo Então vamos pegar esses códigos E lembrando que é pros iniciantes A gente vai começar pelos códigos De reset A gente tava pegando aí Pelos DexP, né? Agora vai ser pelos reset Tá? Então, primeiro código de reset A gente tem aqui Três códigos de reset funcionando, né? E depois a gente vai partir pro DexP Pegaram esse Lembrando que vocês podem tá pausando aí Vou acelerar Porque a gente tem que Tá adiantando esse vídeo aqui pra vocês, tá? Beleza? Terceiro código brabo pra vocês também De reset A gente vai pegar agora Os DexP Primeiro a gente vai pegar O De 30 minutos Depois a gente vai pegar Todos os De 20 minutos, tá? Então tá aqui, ó Bem parecido esses dois códigos, né? Que é um De reset E o outro DexP Agora sim A gente vai pegar Os códigos de 20 minutos DexP, tá? Então pegando aqui já Já copiei E colei pra vocês Deu sucesso? Deixa o like Se você tá no CA1 E se os códigos começarem a dar tudo erro Se você estiver copiando certinho E começar a dar erro Sai do jogo Entra de novo Que dá certo, tá? Porque a galera fala Que é um bug É tipo um bug Você entra no jogo Não consegue aí Por exemplo Você iniciou uma conta E tá dando erro É só você sair E entrar de novo Beleza? Então pronto Vamos lá Mais um código insano pra vocês Já copiei Já colei na verdade Já tô copiando outra aqui Copiei Beleza? Agora sim tá certo E colei pra vocês Já tô copiando outra aqui É bastante código, tá galera? É bastante código De DexP Pra vocês, tá? Então já copiaram aí E são todos atualizados E testados Estão todos funcionando Não tem erro É só vocês copiar direito, tá? E eu não sei galera Se precisa pegar algum level Pra você estar conseguindo usar os códigos No Blox Roots Comenta aí se precisa pegar algum level Pra resgatar os códigos Ou você já pode entrar no jogo Já resgatando Comenta aí Porque a galera tá fazendo o teste aí Então vocês podem estar sabendo E já me passando aqui Pra me passar pra galera também Então beleza Copiaram esse aí Então vamos aqui Mais um código Bastante código aí Infinito É pra vocês ficarem bravos Já tô pegando outra aqui também Beleza? Copiei Ainda falta bastante Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Código ainda Fora esse aqui Fora esse aqui Seis códigos E eu já tô copiando o outro Que é o Kit Gamer Gamer Deve ser isso Tá aqui ó Esse aqui Esse código bravo pra vocês 20 minutos também Já tô copiando o outro aqui Que é o Magic Boost E estão todos funcionando Tá galera? É isso mesmo Todos os códigos ativos aí E funcionando pra vocês Já tô pegando outro aqui ó Já tá chegando perto dos códigos Galera Tá chegando perto Já tá escurecendo também Mais um código bravo pra vocês Já tô pegando outro aqui Beleza? Esse aqui é pequenininho Então Esse aqui é bem rápido Esse aqui também É de 20 minutinhos pra vocês Likezão no vídeo Deu sucesso Likezão Tem que ajudar né galera Eu ajudo vocês com códigos Sorteios Contas E vocês me ajudam com like Lembrando aí Se vocês quiserem continhas Entra no Discord Que lá tem várias continhas Insana pra vocês Sorteio todos os dias O último código de XP Mas tem mais código Ainda tem código de título E mais um de Belly Beleza? Então já copiei o código de título Beleza? Pegaram esse aqui Sub2 Fair999 E agora o Big News Agora a gente vai pegar um código de Belly Que dá 2 Belly Que eu passo porque a gente consegue resgatar Pegaram esse Então tá aqui mais um código insano pra vocês De 2 Belly Isso aí é de 2 Belly Já dá pra ajudar né Como é que a gente não tem nada Deixa eu ver se eu consigo resgatar Consegui resgatar galera Ganhei 2 Belly Mas vocês vindo aqui É... No baú né Eu mostro pra vocês aqui Em praticamente todos os vídeos Tá? Vocês vindo aqui ó É só vocês tá pegando aqui Aí vocês pegam esse aqui Já dá praticamente 2 mil Aí pega aqui mais 2 mil E intera 4 mil E pronto 4 mil Nem precisa tá resgatando esse código de 2 Belly né Então é isso galera É isso galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho